Bora mais uma girando Mas senti, não dá pra viver Falei o que falava, eu amo você E aqui, eu vivo com que esquecer As noites de amor, e eu vivi com você Então fica aqui Isso é Manu Batido Não existe nada Não tô fulgando, não tô fulgando Não quero mais nada Meu teu carinho é tudo que eu procurava